Galera, começando o vídeo de novo aqui no canal, se você é novo aqui, eu peço humildemente para que você já se inscreva Se deixar, se gostar no final, deixe seu like e também seu comentário para a gente continuar a conversa desse vídeo aqui O vídeo de hoje é em relação a uma postagem que a Jaqueline Mourão fez ontem no Instagram dela Basicamente é sobre o perigo dos obstáculos que surgiram nas pistas de XCO nos últimos anos Ela fala mais especificadamente dos gaps, dos pulos aí Vou fazer o seguinte, eu vou parar, vou ler a publicação dela, vou dando as minhas opiniões aí em relação ao que ela falou Beleza? Já volto aí O que é que a gente não ensina que eu tô, eu nunca pedalei Galera, eu tô terminando meu treino aqui, então eu vou parar e vou ler aqui o que a Jaqueline Mourão falou E vou comentar e adicionar algumas coisas que eu penso e o que eu falar não são as palavras dela, entendeu? O que eu falar mais aqui não são as palavras dela Então ela disse que começou no mountain bike com 15 anos de idade Que se divertia explorando trilhas de motos e animais Que ficava feliz quando descobria uma trilha nova E aí quando ela voltou ao mountain bike, aqui ela não fala, mas pelo que eu sei ela ficou aí aproximadamente uns 10 anos afastada das competições Ela fala que quando ela voltou, os saltos e os gaps artificiais são os desafios dela Porque ela não cresceu com eles E ela diz também que nas competições muitos já viram ela se esquivando aí desses gaps, desses saltos Porque pra quem não entende do mountain bike XCO Sempre quando tem um obstáculo mais difícil, você tem uma segunda opção pra passar Claro que essa segunda opção, ela é um pouco mais demorada e faz com que o atleta perca um pouco mais de tempo Mas o atleta tem a sua opção aí E ela falou aqui então que muitas vezes que ela não se sente confortável, ela desvia Aí ela fala aqui, começando na parte que eu acho importante Que ela nunca viu tantas pessoas machucadas Aí ela cita aqui que passou por três sustos Cita também o tombo da Letícia Cândido no Mundial Um tombo da Raíza na Copa do Mundo Tombo da Yolanda Né Também do Manuel Fulmich E aí ela fala também da Flor numa prova de Eliminator Que acabou vindo a falecer essa atleta aí Que honestamente eu não sei quem é, até vou pesquisar depois Aí ela dá a opinião dela aqui mais pra baixo A minha opinião é que não temos capacete fechado E qualquer erro, seja ele mecânico ou não O impacto vai ser diretamente no nosso corpo Mas isso deixa pra você e os comissários e médicos discutirem Pois então galera Aí nos últimos anos o MTB XCO, as pistas de MTB XCO Elas evoluíram muito E junto com elas as bikes estão evoluindo Pra se adaptar às novas pistas aí Mais desafiadoras, vamos dizer assim As bikes estão cada vez mais robustas Com pneu cada vez mais largo Antigamente se tinha no máximo pneu 2.2 Hoje em dia os profissionais de XCO aí Estão correndo com pneus 2.35, 2.4 E também bikes como essa aqui ó Que é uma bike hardtail Ou seja, que aqui atrás é rígido Que não tem amortecedor no meio do quadro Estão praticamente extintas das competições de alto nível aí do MTB XCO Então a roda largou, o pneu largou E pra isso os quadros não comportam mais esses pneus, essas rodas E acaba tendo que mudar a geometria das bikes Então o que eu quero dizer é que as bikes estão se adaptando às pistas Mas e os atletas? Claro, a pilotagem deles com certeza fica mais difícil E eles estão cada vez mais técnicos também Mas em relação à proteção deles, que é o que ela cita aqui Que não tem capacete fechado Então o XCO ele está cada vez mais técnico e mais perigoso Fazendo um comparativo aqui com o Downhill No Downhill os atletas eles têm protetor de pescoço e cervical Isso é item obrigatório Além de joelheira, cotoveleira e capacete fechado O que eu quero dizer é o seguinte O XCO ele evoluiu As pistas evoluíram, as bikes evoluíram Mas e a segurança do atleta? Aí eu concordo plenamente com ela Porque os itens de segurança dos atletas não evoluíram Esse aqui que era o item que tinha lá atrás É o mesmo que tem hoje em dia Entendeu? Então será que mais pra frente a gente não vai ver uma evolução Nos equipamentos de segurança para os atletas de XCO? Não sei Vamos ver o que é o CI e vai fazer nos próximos anos aí Aí ela falou aqui no final que o ponto que ela quer chegar é o seguinte Esta semana uma médica de Quebec de 40 anos Mãe de 3 crianças faleceu tentando um salto Ela era iniciante no esporte Isso tocou profundamente meu coração Hoje vendo o quanto o mountain bike cresceu Com mais e mais adeptos escrevo para todos vocês Respeitem seus limites Treine a progressão, equilíbrio, levantar a roda dianteira Enfim Esse é um outro ponto importante que ela toca aí na fala dela Realmente você na tua cidade deve ter visto já O quanto o número de adeptos do mountain bike cresceu E junto com o número de adeptos O que eu vejo que cresceu também é o número de acidentes aí Todo final de semana a gente recebe vídeos novos de tombos de bike Muitas vezes sérios Nitidamente você vê pessoas que não tem muita experiência Descendo rápido, se esborrachando Isso aí pode custar uma vida né Como ela falou a médica que de 40 anos faleceu e deixou 3 filhos Acho que esse é um ponto que pega bastante na cabeça dela Porque ela é mãe de dois filhos pequenos aí também E sempre que acontece uma tragédia dessa perto ou longe da gente A gente fica abalançado E imagine ela que é mãe né Mas é o seguinte galera Respeitem os seus limites aí Vão devagar Evoluem aos poucos Eu mesmo não fico me arriscando muito no XCO Já faz muito tempo que eu ando Faz mais ou menos 7 anos que eu estou andando de bike aí Como não tem muito lugar para andar de XCO Eu não fico me arriscando Até eu acho que a popularização do mountain bike maraton Se você não entende O mountain bike ele ramifica Tem várias vertentes E o XCO Que é o mountain bike olímpico Cross country É diferente do XCM A maratona que chama né Onde os percursos são na sua maioria nas estradas abertas Como essa aí O vídeo é mais ou menos isso daí Eu espero que sirva de lição Ainda mais se você está começando lá de bike Tome cuidado Que isso daqui é um esporte bacana Porém Se você não respeitar os seus limites Acaba se tornando um esporte muito perigoso né Como ela falou na postagem dela Evolua devagar Vá aos poucos Não queira comprar a bike hoje E amanhã Achar que você é o Nino Schurt Que é a Vansini Tias Vanderpool Se você não sabe quem são esses caras Pesquise aí Beleza E se você não sabe também quem é Jaqueline Mourão Pesquise aí também Até porque Esses são os ícones do nosso esporte aí E são esses atletas que a gente tem que valorizar Valeu E Jaqueline Mourão Se algum dia você vê esse vídeo Saiba que eu sou seu fã Lá em Mairiporã No brasileiro No ano passado Por uma coincidência Eu fiquei hospedado no mesmo hotel da equipe Sense Então tava lá Jaqueline Mourão Rubinho Toda a galera da Sense lá Fiquei com vergonha de pedir pra tirar uma foto com a Jaqueline E me arrependo Complicado né O atleta profissional no dia seguinte ia correr Valendo o título brasileiro Eu tenho que entender o lado deles também Lembrando que eu não pedi pra tirar foto com ela De vergonha É isso aí Valeu Se cuide em bons pedais E evolua aos poucos Ah e não esqueça de deixar nos comentários aí O que você acha sobre o assunto Como é que tá aí na tua região Muitos atletas iniciantes Como é que tá Muitos acidentes Comenta aí embaixo E vamos conversar Valeu Um abraço